E agora? Olha, é isso aí, vamos, vamos, vai lá Olha, eu disse que era de Sumero, velho Eu disse que era Sumero, mano Meu Deus Mano, eu não... Cara, eu não tava esperando isso tudo não, velho Meu Deus, como o Sumero tá bonito Nossa, cara, mas eu quero muito explorar isso aí, velho Meu Deus Meu Deus, tem um monte de lugar novo aí, ó Cara, o que que... Ah, olha aí a parte do deserto Caraca, cara, bonito demais, velho Meu Deus Que churima Putz, mano Que que é isso, velho? Do the fuck Tá bonito demais, muito Caraca, velho Será que agora a cidade... Eles mostraram tudo, graças a Deus Que que é isso aí, velho? É o palácio, é? Caramba, maluco Meu Meu Oh, aquele é um guarda-ruina Tamanho daquele guarda-ruina Era um guarda-ruina mesmo Cara, tá, tá lindo demais, Sumero, velho Tem condições não Tá muito bonita mesmo ela Meu Deus, tá lindo demais, muito, muito Muito lindo Cidade de Sumero Cidade de Sumero Deserto Tem uma pirâmide ali, né? Ó, a pirâmide aí, ó Caraca, mano Olha isso Meu Deus, caramba Outro bicho Outro guarda-ruina no deserto, ó Cara, eu acho que a guarda Ou a luta que teve aí Contra esses robôs foi enxibada, hein? Caramba, mano O deserto tá muito bonito O deserto tá muito, muito bonito Ó, vamos ver com mais calma aqui Primeira coisa Que música linda Caraca Isso aqui Ah, isso aqui é a cidade de Sumero, ó É a cidade de Sumero É a primeira vez que a gente tá vendo o deserto aqui, né? Cacete Mano, tá Meu Deus do céu Olha isso, cara Olha isso, velho Cara Isso daqui Por uma casa seria Ra E Anubis Tá parecendo com o Ra aqui Deus egípcio Ra e Anubis Os dois são águias? Pô, não tá parecendo que é dois águias, não Ah, o da direita tá parecendo mais um águia O da esquerda, não É não, pô Não disse a vocês, ó É não Realmente Ah, não Aqui já é outra Outra estátua Mas, enfim Tem uma estátua de Anubis aqui Anubis É Egito, né? Nada novo Vamos dizer assim Da parte da mitologia Pá, cara Que ruína bonita do caramba, velho Eu vou esperar isso aqui sair no site No canal do Genshin Pra olhar melhor essa reagência daqui Pô, valeu a pena, viu? Valeu a pena acordar cedo Olha, mano Cê tá duro, velho Cara, olha o tamanho Mano, olha o tamanho desse guarda Ruína What the fuck, velho Olha o tamanho desse bicho, velho Nunca na minha vida eu vi um automato tão grande assim Tamanho dessa desgraça, velho Eu acho que a treta em Sumer também foi braba, hein? Caramba, tá massa demais, velho Tá massa demais, velho Esses eram robôs de canheirinha? É Dali é um automato Cara, essa pirâmide aí, velho Eu achei mó da hora essas ruínas aí Olha isso, mano Caramba Lindo demais What the fuck, velho Que treta foi essa que teve aí, hein? Que desgraça de poder é esse aí que tem nessa pirâmide Ó, outro guarda da ruína Dois Guarda da ruína não, né? Autômato Caramba, que desgraça Meu Deus, eu tô doido pra ir pra Sumer Sumer Vamos lá, vamos ver em português agora Depois eu volto Passou uma vibe de, sei lá, Madagascar Eu tô lembrando Rei Leão, sei lá Mapa de Sumer Ok, mapa de Sumer Consiste em duas partes Floresta e deserto Já sabia disso Ah, tá Ó, agora que eu vi, ó Aqui atrás, ó É alumínio É o viajante Pô, mas que diabos é isso aqui? Será que é a interação do viajante dentro com o cenário, velho? No deserto há tempestades Oásis Plantas que necessitam de água Bem como rochas erudidas pelo vento Ruínas históricas É disso aqui que o pai gosta É isso aqui que o pai gosta Ó, tá vendo, cara? É, ó Rá E anubis Isso aqui é um cachorro Se isso aqui não for um cachorro Eu... Eu sou um guaxinim Isso aqui é um cachorro, pô Não, acho que eu sou um guaxinim mesmo, então Porque isso aqui é o rá Eu sou um guaxinim, desculpa É rá isso aqui Isso aqui é rá puro Agora isso aqui não Isso aqui é um cachorrão Isso aqui é o Nasus Aqui Ah, queita, poxa O jacaré, ó Como é o nome daquele deus lá? Sobeck É Sobeck? Sobeck, né? Olha Tá a galera todinha aqui Renekton, Nasus É Sobeck É Sobeck mesmo, ó Deus jacaré Tá, poxa Azi é Egito puro aqui, hein Deserto é Egito puro Mano, essas ruínas estão muito bonitas Muito, muito bonitas mesmo Além das características principais De cada zona Que lugar é esse aqui? Esse aqui é tipo Parece um porto Parece um porto Será que isso aqui é a entrada? Pra Sumer? Não sei Cara, esse aqui Ou esse aqui é o Palácio da Kusanali Ou esse daqui é a Academia Tá me parecendo ser mais a Academia Tá me parecendo ser mais a Academia Tem um estudioso aqui Cara, e fica Pô, que negócio massa do caramba É numa árvore, pô Meu Deus, agora sim Tamo vendo melhor Pô, imagina Imagina o laser desse bicho aqui, hein Imagina só O laser desse bichão Pão Será que dá pra entrar dentro? Pô Seria interessante, né Seria muito interessante Um bicho desse tamanho Queria, hein Olha, tem uma entrada aqui, não Ó, o que que ela falou aqui, ó Ao chegar nesta floresta fantasiosa pela primeira vez Nossos jogadores percebem que está em uma cidade construída em uma árvore gigante Que doideira do cara E a cidade de Sumer fica numa árvore Isso aí é a cidade de Sumer Ah, então, ó Aquela parte lá que a gente tinha visto, ó É, era a cidade de Sumer mesmo Academia Acho que a academia fica aqui Por aqui, o palácio Aqui a entrada, ó Também é outra entrada Também fazia parte da cidade Quase, oxe, aquele Aquele primeiro teaser ali Quase todinho, ele É parte da cidade Ali é Celeste? É onde? Isso aqui? Não dá nem pra ver muito bem Pô, o que é isso aqui? É Celeste? Não É? Tá esquisito Parecendo um pedaço de Não tô conseguindo identificar muito bem, não Tá estranho isso aqui Descovoador Pô, velho Assim, eu não sei vocês Mas Me surpreendeu Eu já sabia que ia ser floresta e deserto Mas vendo É outra coisa Tem casa na árvore mesmo Vendo é outra coisa, velho Tá um negócio assim tão Os cara Os cara do Genshin, velho Parte artística Conceito Design Manja muito, mano Manja muito Assim, eu só tô doido pra entrar nessa floresta, tá ligado? Na floresta nu Ah, vamos Explorar Tô assim já Roupa Estilo Natureza Só a folhinha Tá ligado? Só a folhinha e dale Vamos Estilo Tazan É Pegar no cipó Uma floresta decaída por razões desconhecidas Opa 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 Mas isso aqui já dá Já é continuação pro deserto, não? Isso aqui Ah, mano Isso aqui Sabe onde é que é? Tá ligado? Onde Quando apareceu aquela foto da estátua Do set Da Kusanagi Lá de fundo Lá no fundo Que a gente Eita, o deserto ali Isso aqui eu acho que é a transição Deserto e floresta Talvez Talvez, talvez Uma área ecológica especial Repleto por gigantes plantas Brilhantes Em forma de guarda-chuva Caraca No entanto, em outra floresta Tem encontrado destroço Um gigante robô Hum, olha E por trás dessas florestas mágicas Um poder misterioso Parece estar corrompendo as coisas Novamente aqui, ó Aquele bagulho De floresta Contra deserto Continua achando que a Kusanagi Ela tá mantendo essa parte florestal Se ela vacilar Eu acho que o deserto Toma conta de tudo aí Ruínas de ponta cabeça E tornados Que atravessam o céu Caramba Ó, dá pra entrar Vai dar pra entrar mesmo Dentro do guarda da ruína Ou, tu dá ver Eu falo guarda da ruína Mas é autômato Esperente Cara, muito bom, véi Muito bom esse teaser Será que tem alguma coisa a ver Com aquela pirâmide? Talvez Não, guarda da ruína É um tipo de autômato Isso aí não é um guarda da ruína Isso daí é um autômato Diferente Vamos lá De história Que é importante Acho que Primeira coisa História História, história Bom Sumé Parte florestal Parte desértica Todo mundo sabia já, né? Acho que uma coisa muito interessante Pelo menos que eu achei Do deserto Foi isso aqui, véi Que que é isso aqui, mano? Pô, tem uma ruína Se tem uma ruína Tem uma civilização Ou tinha Não, mas isso aqui Eu acho que isso aqui É uma ruína abandonada O pessoal do deserto Não deve morar aqui, não Olha aí Ruínas históricas A galera que deve morar no deserto Não deve ficar por aí, não Porque, cara Por que ia ter o pessoal Na floresta E por que ia ter o pessoal No deserto? Vamos dizer assim Antigamente Será que tinha, tipo Na Guerra dos Arcontes Que nem Liyue lá Liyue não tinha vários deuses? Tinha Hávria Tinha o Zongli Com a Guizong Vários deuses Liyue Será que aqui Não tinha um bicho Que tava aí Na parte do deserto? Ou até mais, né? Mais de um Mas aí eu tô achando Que algum A ruína de algum deus Pô, já imaginou, velho? Se tivesse deuses Na parte Da floresta E deuses na parte Do deserto E outra coisa Se essa ruína tá aí Quer dizer que o deserto É muito antigo Eu acho, né? De repente essas estátuas Representam deuses Antigos da Guerra dos Arcontes Pode ser Deuses que Habitavam no deserto, né? Será que o deserto Vem da Da Guerra dos Arcontes? É da época da Guerra dos Arcontes? Não Esses caras aí Os bichos que Eu acho que os deuses Que viviam aí Eu não acho que era Muito amigável não, viu? Com o pessoal Do Da floresta Eu acho que não era não Ó, na minha cabeça Eu acho que é assim O deserto Ele é muito antigo mesmo Por essas ruínas Eu acho que o deserto Ele é muito antigo E tinha deuses Tanto no deserto Como deuses na floresta Eu acho que é isso Tá, outra coisa importante aqui Guarda da Ruína Gigantesco Temos dois Gostaria bastante De entrar nesse guarda E conhecer um pouco mais Sobre a tecnologia de canilha Como é que esse bicho Foi parar aí também, hein? Bicho desse tamanho, véi Então, vai dar pra entrar nele Com certeza aqui, ó Tem uma entrada aqui Não, o Gold não fez isso não O Gold fez os monstros Isso daí Foi o povo no geral A tecnologia deles Agora, tipo Pra um bicho desse Chegar em Sumero Naquela época Da guerra No mínimo Esse bicho tem que chegar em Sumero Com um portal, né? Será que esse bicho voava? Acho que ele deve ter chegado em Sumero Com um portal Com aquele portal do 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 cão da fenda É um negócio assim, eu acho Daquele cachorrão grandão É, mas é aí que tá Vocês estão achando que Caneira foi destruída Porque ela era muito poderosa Mas será que Caneira Não tava Fortalecendo O seu exército O seu poder Com medo Dos deuses Aí fica Aí fica a dúvida Aposte na segunda opção Tá, então a gente tem esse Esse guarda da ruína gigantesco A gente também tem esse Que fica no deserto São dois Pois E esses bichos devem ter muita história Tá E aqui Na parte do deserto A gente tem essa pirâmide, né? Que tuideira de poder Esse aí, velho, também Talvez O deserto O deserto Ele Ele foi formado por esse aqui Será que é esse poder aqui? Será que é por causa dessa pirâmide aqui? Eu acho que isso aí foi o que formou o deserto Pô, cara, e é isso, né? Eu acho Mas enfim Amei esse teaser Bem como eu tava pensando Que ia ter mais teaser Teve, né? Gostei muito Achei interessante o deserto pra caramba também E eu quero ver como é que vai ser esse negócio aí, hein? A parte que eu tô mais ansioso pra explorar Sem zoeira nenhuma É o deserto, velho O deserto me chamou mais atenção Fiquei curioso demais com aquela pirâmide O deserto me chamou mais atenção Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau